Importante galera, vocês tomarem as duas doses da vacina, né? Senão vocês vão, com certeza, não vão conseguir nem comprar um bilhete de passagem, né? Vão conseguir desembarcar na verdade, né? Fala pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as 5 coisas que vocês têm que ter. Sem exceções galera, vocês têm que ter essas 5 coisas pra vocês poderem entrar na União Europeia. Primeiro ponto galera, com certeza é a vacina, né? Agora nesse momento que a gente tá passando aí de pandemia, né? Então vai ser muito importante galera, vocês tomarem as duas doses da vacina, né? Senão vocês vão, com certeza, não vão conseguir nem comprar um bilhete de passagem, né? Não vão conseguir desembarcar na verdade, né? Segunda coisa pessoal, aconselho vocês a comprar a passagem de ida e volta. Porque senão vocês vão ter problemas lá na hora de passar na imigração. Se você só tiver uma passagem de ida, então eles vão ficar questionando, né? O porquê você não tem a passagem de volta. E vai precisar também ter dinheiro suficiente pra estar aqui, né galera? 95 euros diários é o que pede, né? Por menos aqui na região da Espanha. É o que eles pedem, 95 euros diários pra você tá frequentando como turista o país. Importantíssimo galera, vocês terem também uma reserva de hotel. Entendeu? Vocês chegaram aqui, vocês vão ter que apresentar pro oficial da imigração uma reserva de hotel. Onde comprova, né? Que você tem onde ficar. Se você estiver vindo pra Espanha ou pra Europa, você vai ter que também ter um seguro de viagem, galera. Esse seguro de viagem aí é o que vai... É o que o seu resguardo, né? Aqui se você tiver qualquer acidente aqui, é o que vai cobrir todos os gastos que você tiver. Falou? Muito importante você ter um seguro de viagem, galera. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto